Daí vem outra grande pergunta, por que cacete, comédia romântica fuleira, show de rock e outras coca-cola com doriches do espírito humano, todos vão atrás de incentivo? Me explica aí, seu Runei, que ajuda é essa que vem de você? Por que os teus vassalos precisam dos teus trocados e vivem à tua mercê? Existe aí sim um componente econômico e material que é uma figura oculta, que é a mão invisível do governo no nosso furico. Irmão, bicho, o governo enfia a mão até a curva sigmoide nos materiais necessários para você fazer uma produção artística qualquer. É. Aí depois ele vem como? Ele vem se oferecer como o bonzinho, né? É o bonzinho. Ele quer incentivar a cultura. Então, como dizem os acadêmicos de Milton Friedman, ontem eu fui à loja para comprar um violão e quando o moço disse o preço, o meu c*** caiu no chão. Eu perguntei a Deus do céu por que tamanha exploração e foi aí que descobri a taxa de importação. Esse tempo todo aí com a mão no dinheiro e eu me fudendo que nem um camelo, trocando um rim por um instrumento fuleiro e tu me vem com esse papo de que incentiva a cultura é um direito, porra? É, porra, meu irmão, qualquer camerazinha fuleira, qualquer guitarra, piano, luz, som, pelo menos 60% vai para o busto do burocrata para entrar no país, né? Aí bota aí as flutuações do dólar, encargos, empregados e tudo que é necessário para manter uma lojinha qualquer de instrumentos e basicamente qualquer produção. Só de materiais já custam umas duas ou três vezes mais que precisava. Uma tua e outras tantas para o governo que vai se colocar ali, né? Como o amigão. É tipo aquele lobo dividindo a comida com o pica-pau, né? Um pra você, um pra mim. Dois pra você, um, dois pra mim. Três pra você, um, dois, três pra mim. Quatro pra você, um, dois, três, quatro pra mim. Cinco pra você, um, dois, três, quatro, cinco pra mim. Prontinho, tudo dividido meio a meio. Então, a solução que eu quero dar para satisfazer todos os envolvidos é a seguinte. Vamos reformar a Lei Rouanet, deixar ela para aquilo que importa para o país como nação e para a gente facilitar a vida da galera, da indústria, a galera da geral. Afinal, Coca-Cola com Doris também geram lá os seus metieros, os seus pecúlios. Lei Neymar. Lei de incentivo ao drible de impostos. Porra, ao invés do empresário ficar pagando pedágio para cantor de MPB e globais, teremos um incentivo ao brasileirinho que só quer ficar em paz. O guri quer ler uma guitarrinha? Livre de impostos. Quer comprar um computadorzinho para gravar uma musiquinha e escrever um livrinho? Livre de impostos. Quer uma câmera e luz para produzir o seu cineminha? A Lei Neymar também dibra esses impostos. E também cobrimos outros setores. Uma pelota para o menino ser o novo Ronaldinho? Driblamos os impostos. Uma fritadeira para abrir um boteco com pastelzinho e franga passarinho? Dibramos. Isto e digo mais, dibramos tudo. A Lei Neymar vai incentivar tudo e dibrar todos. Incentivar os eleutérios aí do Brasil, né? Grande dia. Vamos parar com esse negócio de que o cara que não tem dinheiro tem que passar o resto da vida tocando ali pedaleira azul, guitarra tajime e amplificador asteroide. Só não vai ficar livre de imposto o violão godão, porque o godão é uma ofensa à cultura do Brasil, tá certo? Violão, godão e peito de frango. Pode taxar. Então, ó, Lei Neymar. O artista vai voltar a ser aquele vadio, feliz cantante, a nossa cigarra. Menos dependente daqueles favores de otelo que o grande leviatão oferece e menos propenso à sedução arteira. Então, ó, vamos lá.